Vamos ver gols agora da Libertadores. É o São Paulo vencendo o Toluca do México por 4 a 0 no Morumbi. Michel Bastos fez as fases com a torcida. O Paulo jogou tudo que ele jogou esse ano. 53.241 presentes aí no Morumbi. E o Centurion vai fazer o segundo gol do São Paulo. Foi criticado esse jogador antes e agora inventou dois gols. Dois golaços. Dois golaços mesmo, hein, Jair? No segundo tempo, Centurion de novo aos 16. São Paulo está acordando na Libertadores, bancário? Está. São Paulo é perigoso. É tradicional. Tradição também, né? Dá, dá. Pegar o São Paulo lá na frente é bom. Ah, não dá, não dá. É bom, não entrega. Lá na frente é por quê? Eles vão ser eliminados essa semana que vem. O goleiro, a defesa, entrega. Vai 3 a 0 aí. Não, o Atlético foi eliminado duas vezes. Eles vão ser eliminados semana que vem. Qualquer é o mesmo? São Paulo. Domingo, domingo e quatro. É, domingo e quatro. E quatro. E quatro. Já já a gente vai falar do clássico, o Vibratim tem a sugestão de aposta para Jair e Dadá, né? Tá bom. O Diarrete. É o Independiente Del Valle, Dadá, que você conheceu bem na primeira fase, ganhou de 2 a 0 do River Plate. Que surpresa, hein? José Angulo e Sorosano, em Quito, esse jogo. Libertadores tem muita surpresa. Tem muita, tem muita cairagem aí no meio. Muito isso. Muito mesmo. Olha só. Não pode, a equipe que você acha que você não vai surpreender, É, se eu surpreender, eu surpreendi. Realmente surpreendi mesmo. E foi pênalti falar isso mesmo. Foi pênalti, foi claro. E o juiz tava bem posicionado ali. O juiz é brasileiro. Olha lá. É gol. E o Diarrete foi surpresa, perderam? Foi surpresa. Uma caixinha de suco, hein? Foi. Tô doido. Nossa senhora. Suquinho tá dando. 2 a 0. Teves faz o primeiro gol do Boca Júnior. 1 a 0 no Paraguai e depois Zandô. Normal. Normal. Teves estaria sendo sondado para o Cruzeiro, Vibrantinho. É, teve essa notícia, né? O meu amigo e irmão Serginho aqui da bancada, que fez esse comentário. Mas, eu acho que o Diarrete é bonita. O meu amigo. 2 a 0 o Lodeiro e aí o Domingues vai diminuir de pênalti. Vamos ver. Esse foi pênalti mesmo. Opa. É mais ali. Tá meio na linha, hein? Sem vida. Mais ali é pênalti. O Domingues sofreu, não sei, mas capoca por que cobrou. Aí em cima da linha é pênalti. Não viu isso? Não viu, já. Cadá Maravilha. Por causa da Libertadores.